O que é o DANDO RIDER? E hoje estou aqui no Luxemburgo, em Dikirche, na concentração das ondas Goldwing. Estão cerca de 300 motas aqui, sábado à tarde hoje. E, portanto, eles normalmente organizam eventos para as pessoas e estou agora aqui a começar o evento, que é dar aqui um passeio, penso que vão ser na casa dos 150 km, ou 170 km, um passeio aqui pelo Luxemburgo. E, portanto, a ideia é partilhar com vocês como é que são as concentrações das Goldwings. Portanto, isto é um organismo europeu, cada país tem o seu clube. Eu pertenço ao Goldwing Clube de Portugal. E vieram algumas pessoas de Portugal, e vieram de França, pessoas de todo o mundo, em geral. E quase todos os meses, em países diferentes, existem concentrações. Vai haver na Bulgária, penso eu, agora no próximo mês. Turquia e etc. E, portanto, como aqui no Luxemburgo eu estava cá, e como já pertenço ao clube, portanto, inscrevi-me para vir aqui perceber como é que funciona aqui a organização disto. Pá, é tudo, pelo que eu já pude perceber, é tudo gente muito amigável. Portanto, é quase uma irmandade, digamos assim, onde as pessoas se encontram e conversam e trocam experiências. E, portanto, é para vos deixar aqui. Eu vou filmando aos poucos, porque vão ser 170 km, para não ficar sem bateria na câmera. Mas vou filmando aqui coisas que eu acho mais interessantes, ou comentários que eu queira fazer aqui durante o vídeo. Mas estão aqui muitas motas, aqui para este passeio. As Goldwings, portanto, o primeiro modelo da Goldwing que saiu, faz agora em 2024, no próximo ano, 50 anos, que saiu o primeiro modelo da Goldwing, que foi em 1974. Por acaso, ali no parque, já vi uma GL1000, que estava ali parada. Portanto, as primeiras que saíram. Não tinha seis cilindros, mas tinha quatro. Quatro cilindros, que na altura já era uma inovação bastante grande. E penso que já era uma moto que atingia os 180 ou 200 km por hora. A primeira. Já era uma máquina muito boa. E pronto, isto, o gosto pelas Goldwings, é uma coisa que existe muita gente por todo o mundo que tem este gosto pelo modelo Goldwing. E, portanto, organizam-se aqui, tal como organizam com a Arley Davidson, que são também eventos enormes. E o pessoal, pronto. Aproveita para conviver um bocado também. Vai ali a polícia à frente, a orientar aí a carruagem. Parece que estou a ver ali umas luzes a pescar. Penso que... Ai, não é. São Goldwings mesmo. Parecia-me polícia, mas não é. E, pá, vem aí. Muitas, muitas motos atrás. Tem aqui trikes e tudo. Goldwings trike. Muito fixe. Olha aqui uma concentração de Aston Martin também. Isto aqui até é uma boa forma de uma pessoa conhecer países, não é? Aproveita para vir às concentrações das Goldwings, viaja-se de moto, não é? Conhece pessoas, e acaba-se por se fazer umas férias em países diferentes, todos os anos. Isto acaba por ser porreiro, assim, estas concentrações da zona Goldwing em países diferentes, que, assim, o pessoal aproveita para pegar na mota, tiram umas férias, não é? E aproveita-se para se conhecer países diferentes e conviver um bocado com as pessoas e tal. É fixe. Vê-se aqui muitos casais, que vê-se que é marido e mulher, que aproveitam para vir os dois, se calhar tiram uns dias de férias, e acabam por dar um uso à mota para aquilo que ela foi feita, não é? Que é viajar. Muito correiro. Por acaso está a uma temperatura espetacular. Estão 26 graus. Ontem esteve, ontem choveu, mas o tempo, entretanto, abriu. Olhem para isto, como é que está. Até parece que foi que os astros alinharam-se para esta concentração. Já não via assim o tempo no Luxemburgo, tipo 26 graus, este calor. Aliás, desde Junho, que não via, há dois meses e tal, que não via um dia assim. Olhem para ali a quantidade de motas, por aí acima. Aqui umas paisagens fantásticas, pá. Que espetáculo. Aqui o norte do Luxemburgo é quase tudo assim. Tem aqui estas estradinhas. É por isso que eu adoro vir para esta zona e venho muitas vezes aqui para a zona norte do Luxemburgo. Pá, é espetacular. São aquelas estradinhas mesmo propícias para uma pessoa fazer turismo, passear, descansar um bocado. Muito porreiro. do Luxemburgo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Quero fazer aqui umas curvinhas, a testar aqui a agilidade das Goldwings, elas curvam bem, as Goldwings podem parecer motos muito grandes, mas elas curvam muito bem. Muito pessoal também a passear de moto, olhem aí, pessoal aí a conviver. É, o pessoal apanhando o bom tempo aqui no Luxemburgo não há hipótese, tem que se aproveitar ao máximo, que isto é coisa rara. Eu até curti ultrapassar para poder filmar mais motos, mas para respeitar aqui a ordem, se calhar é melhor não. Pode ser que depois tenha oportunidade de poder filmar mais um bocado de motos, tentar ultrapassar às vezes para conseguir filmar. Esta Goldwings que vai aqui à frente, Touring, ela tem ali, eu penso que ele colocou ali um acréscimo de iluminação atrás, está muito fixe. Eu tenho um bocado a panca que me conduzo muitas vezes à noite, às vezes quando venho de viagem de Portugal para aqui ou daqui para lá. Normalmente através de França durante a noite, que gosto, e tenho um bocado a panca por ter iluminação que chega e que sobra atrás. Não tenho nada colocado, mas pode ser uma... sei que há coisas específicas mesmo da Goldwing, para aumentar a iluminação, principalmente atrás. É um caso a pensar também. Portanto, este evento começou na quinta-feira, penso que foi na quinta-feira à tarde, depois houve sexta, hoje é sábado e amanhã é o final. E eles, pelo menos ontem houve um passeio de 370 quilómetros. O 2 é de 170, ou seja, estas concentrações das Goldwings, tendo em conta os passeios que eles organizam em cada país, onde há cada concentração, opá, quem fez o passeio de ontem, 370 quilómetros, e quem está a fazer o passeio de hoje, 170, para a área, para as zonas diferentes do país, opá, fica a conhecer o Luxemburgo, na boa, opá, é uma excelente opção de uma pessoa, todos os anos, tirar férias, por exemplo, porque aproveita-se e anda-se de mota, e eu, pelo que estou a ver até agora, opá, eu pau ano, eu estou aqui no Luxemburgo, eu pau ano, se calhar, Bélgica, Alemanha, Suíça, Holanda e França, e Luxemburgo, claro, opá, se calhar, no sábado, naquele dia de sábado, como é tudo perto, aqui, eu sou gajo para ir, para poder fazer, assim, estas visitas guiadas, para conhecer, realmente, eu conheço estas estradas todas, que estamos aqui a fazer no Luxemburgo, opá, e realmente é um percurso muito bem escolhido, para as pessoas poderem conhecer o que é o Luxemburgo, esta rota é mais pela zona norte, mas com certeza que a de ontem, eu não fui, mas vi lá no quadro, que foram 370 km, com certeza que foram explorar mais a zona sul do Luxemburgo, opá, o que é espetacular, sem dúvida nenhuma, e este percurso que se está a fazer, é mesmo para se conhecer aqui a realidade do Luxemburgo, ou seja, não estamos a ir pelas estradas nacionais, aquelas mais comuns, estamos a ir mesmo pelos interiores, anteriores, opá, que é onde se vê, realmente, o que é isto, e é isto, norte do Luxemburgo, é maioritariamente isto, é muitos campos, e muito, e muito agrícola, e, opá, e tem estas estradas espetaculares, que para quem gosta de fazer turismo, opá, é muito bom. Vai ser um passeio muito agradável, muito porreiro, Wilberwilts agora, sempre aqui por estas estradinhas, interiores, pá, muito porreiro. O pessoal, quando a gente passa, fica toda a gente a olhar, são muitas motas mesmo. Aqui umas curvinhas como a malta gosta, olhem para isto, categoria. E chegamos agora à Wilberwilts, aqui uma cidadezinha, também engraçada, pequenina. Tenho passado algumas motas, também. Olha aí pessoal, olha. E aí E aí E aí Aqui é outra Goldwing Tour portuguesa também. Eu é que fiz sinal para passarem, para poder filmar outras motas também, quando apanhar assim uma retinha, vou começar a dizer ao pessoal para passar, que assim dá para filmar mais motas. Este modelo de Goldwing, que é, eu não sei de que é naquela chão, mas também são muito engraçadas. E é este modelo que se vê mais até. São muito porreiras. Vai aqui uma cinzenta e vai ali à frente a outra portuguesa também. São as duas iguaizinhas. Aqui uma Alemã. Olha uma Beggar com uma mala da Givi. Olha, a 1500, a Goldwing 1500, a antiga. Olhem aqui uma Traica, que ia passar, olha. E aí, olha que fixe esta. É Alemã também. Olhem aí a mota. Isto dá para um gajo inventar mil e uma coisas, pôr a mota a nosso gosto, personalizada. Deixa-me andar a passar mais uma, que esta parece-me fixe, que vem aqui atrás também. Esta que vem aqui atrás, parece um monstro, a mota. Olha, espera aí. É da Suíça. Uma Suíça. Está fixe. Entretanto, parece que vamos fazer aqui uma paragem técnica, para qualquer coisa. Deve ser para reunir o pessoal outra vez, se às vezes alguém ficou para trás. Do link na Suíça. Pessoal, e aqui a chegada aqui ao sítio da da concentração está feita à voltinha saímos às duas da tarde são sete e vinte chegar aqui às sete e vinte foram cinco horas de passeio e descansou-se também, não foi tudo passeio como é lógico, mas mas deu para dar aqui uma voltinha ficha eu vou já fazer aqui uma ronda para vos mostrar aqui as motas, vou só estacionar aqui a mota aqui nesta entrada ora bem pessoal cheguei agora aqui ao evento parei aqui a mota, estão a ver ó aqui só cheio de Goldwings vou já ali mostrar queria-vos só mostrar aqui uma coisa que me emprestaram que eu como não tenho top case para pôr o capacete para não andar sempre o capacete debaixo do braço pá, existe ó, uma pessoa amarra aqui não é? é um fio em aço que tem aqui um código não é? e pá, e deixa-se aqui o capacete à vontade não se consegue mexer pá, é uma cena que eu vou que eu vou comprar pelo menos enquanto não tenho top case que é uma coisa que dá que dá bastante jeito pá, e portanto vou só fazer aqui uma uma visita guiada muito rápida aqui sobre sobre pá, mostrar-vos aqui algumas algumas motas algumas Goldwings pá, tem aqui de tudo não é? como é lógico ó, tem aqui uma tour pá, tem aqui pessoas de todo o lado Itália, França, Bélgica de todo o lado Alemanhas e eu estava aqui a olhar para uma mota que é uma Begar igual à minha mas a pessoa converteu-a para uma tour e eu vou já chegar lá olhem aqui uma uma mais mais antiga de que país é que é isto? nem diz tem aqui muitas motas personalizadas também ó, aqui com um guiador ó, esta de Itália esta também é de Itália tem aqui uns escapes personalizados ó, três de um lado e três do outro também moto muito grande e olhem esta aqui italiana estão a ver esta mota é uma Begar igual à minha portanto é o modelo anterior a minha é de 2022 esta é de 2020 não estou em erro estão a ver aqui atrás existe um kit para converter a Begar numa tour e já viram aqui para o passageiro como é que fica? pá, fica aqui com conforto espetacular e fica-se com a top case não é? além de ficar aqui com a top case uma top case de 60 litros ainda se fica aqui com este espaço aqui em cima que dá para pôr onde é que está a mala deixem-me mostrar-vos aí aqui a mala só para vocês verem ainda está uma mala para aí de mais 50 litros ali em cima estão a ver esta aqui olhem aqui em cima esta mala aqui em cima estão a ver uma mala destas portanto ainda cabe ou seja fica com 60 litros da top case mais 60 litros que é 30 de um lado e 30 do outro das malas laterais ainda dá para pôr um saco ali em cima amarrado pá, aí de mais 40 ou assim ou seja dá para ir para 150 ou 170 litros de capacidade pá, que é uma para viagens para não andar com aquele saco eu já eu sabia que havia este kit mas nunca tinha visto em nenhuma está muito fixe e quase que nem se nota que é que é uma conversão só quem perceber mesmo eu pá eu olho para ela e noto não é? noto que há aqui qualquer coisa assim entre aspas esquisito mas pá está está muito fixe ó e o evento estão a ver é que é um evento tem aqui umas lojinhas que vende ó a maior parte das Goldwings que se vê são estes modelos assim e eu vi ali já dei aqui uma volta aqui e vi ali uma Goldwings aquela primeira a 1000 de 1974 a primeira que saiu com matrícula inglesa até vou ver se eu consigo encontrar outra vez para vos mostrar onde é que foi que eu a vi está a ver o pessoal fica aqui aparcado só estão vivendo três dias e o pessoal fica aqui a ver pelo que me disseram estavam 300 motos inscritas para vir a este evento tem por aqui fora estão a ver alguns já foram embora hoje acho que agora o próximo evento é na Bulgária se não estou em erro que é agora em setembro acho que é na Bulgária e há pessoas que já vão direto olha está aqui toda personalizada tem aqui atrás para pôr carga também ah e depois também tem estão a ver estes atrelados aqui tem muitas motos que venham que trazem o atrelado estão a ver aqui vou ver se encontro aqui uma que tenha o gancho de revoque estão a ver aqui o atrelado também tem aqui esta esta tem o gancho do outro lado muitas delas têm então estão a ver dá para pôr como se põe nos carros aqui o gancho do outro lado quase todas elas têm aquela também tem estão a ver aqui o outro lado para pôr pá e a malta bem por aí fora isto dá para levar muita coisa compra-se um atrelado daqueles maiores olha aqui esta com um atrelado da mesma cor da mota para pessoal que gosta de fazer campismo e tudo mete aí a tenda pá cabe tudo tem aqui uma trike também aqui à frente se calhar aquela mota que eu vi a GL1000 foi pena não ter filmado antes olhem aqui esta trike gigante olhem aqui uma francesa toda personalizada olhem aqui o coisa de pôr os pés olhem chinelo aqui uma com sidecar também baixei aqui a câmera para não filmar ali as pessoas aqui mais umas quantas também com atrelados assim não dei a volta toda também já dá para terem uma ideia de como é que isto é pá achei bastante engraçado o convívio das das pessoas estive aqui com com pessoas portuguesas para conversar um bocado para partilhar aqui algumas experiências que é no fundo para que é que isto serve não é para uma pessoa frequentar aqui estes eventos e pá eu gostei bastante e vou ver para o ano tudo o que for aqui na zona relativamente perto três ou quatro países sou pessoa para ir para ir às concentrações agora em 2024 pá vou são três ou quatro dias mas eu vou só um dia o dia de sábado para dar aquela voltinha como dei aqui que acaba por ser bom também para conhecer os países que eles acabam por fazer voltas turísticas até engraçadas